Olá, galera! Bem-vindos a mais um Conhecendo o Campus. Hoje vamos conhecer a Coordenadoria de Gestão de TI aqui do IFC Campus Craft. Vamos lá! A Coordenadoria é responsável por toda a infraestrutura de tecnologia da informação aqui no campus. Isso quer dizer que eles estão por trás do bom funcionamento de serviços de internet e telefonia. O Coordenador é José Sebastião de Moura, que fala um pouco sobre esse trabalho. Tião, qual a importância do trabalho da CGTI aqui no campus? A CGTI hoje para a UIF é fundamental, tanto no suporte administrativo como no suporte acadêmico, nas pesquisas e na extensão. Hoje a CGTI é responsável pela infraestrutura de dados, voz e áudio do campus. Então ela dá suporte às atividades acadêmicas e dá suporte aos setores administrativos para desenvolver o seu papel. O suporte ao usuário é uma das principais funções da Coordenadoria. Quando o computador dá problema ou o servidor precisa de uma nova senha, por exemplo, ele recorre à CGTI. Para organizar o atendimento, foi criada uma Central de Serviços, uma plataforma na web que registra as solicitações dos servidores para os trabalhos de suporte de TI. Tião, como funciona a CSTi? Nós criamos a CSTi com o intuito de reorganizar, catalogar e dinamizar as atividades de suporte ao usuário. Todos os chamados de suporte a impressoras, instalação de software, manutenção de computadores, manutenção de sistema operacional, requisição de ramal telefônico, link quebrado ou link que pode funcionar. Todos esses procedimentos são feitos através da CSTi. E esse procedimento, a gente interage com o usuário e tenta resolver da maneira mais rápida possível, dando uma satisfação à comunidade escolar a respeito das requisições feitas através da CSTi. A coordenadoria faz a instalação e a manutenção dos equipamentos de TI. O setor ainda disponibiliza hospedagem de sites para professores e laboratórios de pesquisa do campus. Em conjunto com os departamentos, a CGTI também é responsável pela aquisição do Parque Tecnológico do Campus, além de orientar os servidores sobre o uso adequado dos equipamentos. Acabamos de conhecer a CGTI, serviço que dá suporte a muitas das funções aqui do IFCE. A semana que vem temos mais. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti